Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis e MG com técnica, consultoria e contabilidade. Desde 2005, o Sescom São Paulo incentiva as empresas de contabilidade a terem práticas éticas, a investir em conhecimento e na prestação de serviços de excelência. Para isso, realiza anualmente o PQEC, Programa de Qualidade de Empresas Contábeis. Ao longo de 2013, 457 empresas cumpriram os requisitos do PQEC, sendo que destas, 65 organizações foram condecoradas com o PQEC Mais ISO, um reconhecimento de qualidade de âmbito internacional. Eu acho que é um dos melhores eventos que nós temos aqui na entidade. Porque premia quem tem que premiar, que é o empresário contábil e seus funcionários. Então essa festa aqui é para eles, para quem realmente tem, a gente tem que dar valor a essas pessoas. O Contabilidade na TV tem muito mais conteúdo. Acesse o nosso blog e fique atualizado com a sua profissão.